Mídia Gamer, aonde você encontra tudo em jogos em mídia digital, link na descrição Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês Mais um vídeo de Ark galera, estamos em uma personagem e hoje estamos aqui com Pix Ark No caso, eu vou chamar de Pixar Ark, ah sei lá mano, vamos lá, tentar novamente, vamos lá, vamos tentar, tentar novamente, vamos cara, não, vamos usar offline Tente novamente, use esse jogo offline, se não for eu vou jogar offline, vamos jogar offline então Vamos colocar offline, não vai ter para a gente jogar no host, vamos colocar no host local aqui, mas vamos primeiramente aqui Vamos ver o que nós temos, né? Áudio, música e volume Master volume, eu vou dar uma diminuída também Game Câmera FOV, essa câmera FOV eu gosto de colocar bastante, câmera escala Acho que é só, cara Pronto, vamos colocar um host local É o seguinte, máximo estrutura Ranger, vamos colocar bastante estrutura Ó, dá para mudar igual, dscale, speed, vamos mudar aqui para metade Dspeed, né? No caso, day, night Enable Corsair, show, minimap, aqui já está certinho, ressource Harvest amount, no caso eu vou colocar aqui, vamos ver, eu vou colocar 10x para a gente já começar, né? Configurando o nosso servidor já bonitinho Não vai para 10, cara, é isso? Vamos ver se vai para 10 O máximo é 3, vamos colocar 7 então, só para ver Também não vai Harvest health Vamos deixar aqui do jeito que está, respawn Itens, canote dançado, ataca, criative mod, single player mod Vamos colocar single player porque, né? Opa Ó, manhã, player damage, player resistência, player character dn Ó, igualzinho o arc, cara Taming speed, cara, vamos colocar aqui 7x, vamos ver se vai É o máximo é 3, não tem jeito Deixa eu ver aqui, estrutura resistência, estrutura damage, dino character Dino fold É só isso, só, cara O timing speed Deixa eu colocar aqui no system, né? Vamos mudar aqui System Ahn, xp multiplayer Vamos colocar, para a gente subir rápido Notificate player left Dnb pro simchat, notificate player left Dnb, pvp Beleza, vamos Colocar um single player ADN new map, é isso? ADN new map, enter test O que é isso aí, cara? Deixa eu colocar aqui Metralha gamer Lembrando que esse aqui, mano É um dos jogos mais esperados aí Mano, pra mim, na minha humilde opinião Start anew map Metralha gamer x Mano, é um arc misturado com minecraft Uma mistura muito zica Onde nós vamos estar trazendo uma série Sim, nós vamos trazer uma série Muito longa Vamos dar continuidade Eu estou jogando Deixa eu ver se alguém tá mandando mensagem Ninguém tá mandando mensagem Eu quero jogar esse jogo o máximo que eu posso Eu quero trazer o máximo que eu posso pra vocês desse jogo Porque, mano Vamos criar o nosso personagem, cara Vamos ver aqui Costume Ah, dá pra mudar aqui, ó Feminino Todo mundo tá falando que o modo feminino aqui é mais rápido É mais da hora, né? No caso Vou colocar assim Colocar Tem essas três roupas, galera Vou colocar essa roupa aqui Sobrancelha eu vou manter Os olhos dá pra mudar também Deixa eu ver aqui A boca dá pra mudar Face color Já é estilo Que no caso é o estilo da cabeça Não vou mudar muita coisa, não, galera Jenny Vamos deixar a Jenny mesmo Vamos deixar a Jenny Vamos nascer Rallypoint 1 Vamos nascer aqui mesmo Vamos nascer aqui mesmo E bora pro vídeo, galera PixArk, né? No caso PixArk, né? No caso É assim que fala É... É um jogo de sobrevivência É uma mistura de Ark com Survival Evolved Com... Com... Que isso, cara? Olha que legal, velho A gente cai estilo pub, né? Estilo paraquedas, cara Nossa, eu vou cair aonde? Eu vou cair aqui Quero cair aqui Vamos ver o que a gente vai encontrar Boa, galera Boa! Já temos aqui Ó, conseguimos colocar em primeira pessoa Ou não? Togakam Boa! Boa! Primeira pessoa Eu vou colocar em primeira pessoa Vamos ver o que a gente... Ó, já estamos pegando palha no chão, velho Tete no chão Isso daí já me deixou muito contente O que que é isso, velho? Boa! Já estamos... Craftando aqui O que que seria Alguns itens ali? Ó, temos algumas frutas Que já entram no inventário, tá? Olha lá, já estou comendo alguma coisa ali Vamos pegar aqui, ó Vamos ver Vamos ver Pegamos madeira Vamos ver o que a gente já consegue craftar Vamos ver Cadê o craft? Ah, está aqui, ó Tem um piteiro aqui do meu lado, cara Eu estou ouvindo o barulho dele E o barulho é igual, cara O barulho é igual, velho Mano Fiquei muito... Opa, não dá para craftar mais Tá, beleza Craftamos o machado Vamos pegar o machado Boa! Já estamos Já estamos evoluindo Cara, eu fiquei sabendo Que esse daqui dá para dar... Qual que é o level desse Dodô? Level 1, cara Cadê os levels altos desses bichos? Level 3? Olha lá Dodô, você dá comida Ele é tamado no passivo, tá? Também Olha lá Até que ele fique com fome de novo Aquele sistema passivo Que a gente já conhece Mano Muito zica, velho Ark Survival Estilo Minecraft, velho Caraca, velho E aí Opa Cara, tu pegou... Olha o cocôzinho dele, cara O cocôzinho dele É tipo... E aí, Dodô? Dodô é frango, cara Eu e o Dodô, cara Dodô Você está de brincadeira? Olha o Bronto, velho Zicado, velho Vamos colocar o nome dele de Zicado Lembrando que eu estou Jogando aqui Tá? Chega aí, Zicado Vamos lá O sistema, galera É o mesmo sistema De estar Jogando Ó, tem um level 22 ali Temos um Bronto ali Temos um Piteiro O Piteiro, vamos ver como é que... Mano, tem um Parasauro ali Vamos ver Não Ó, o Piteiro já vai ser aquele sisteminha De estar... De estar... Deitando ele, né, galera Então a gente vai ter que deitar os bichos Então, galera Eu acho que eu estou na localização boa Vamos ver aqui no mapa Aqui Eu estou bem no canto do mapa Depois daqui dá pra gente explorar bastante Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma base já por aqui Já Deixa eu ver aqui We stop all Pronto Ficou aí, fi Lifetime Caraca, velho Ele tem... Ó, ele tem um tempo de vida, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar Alguma coisa no inventário dele Cara É isso? Como é que eu faço pra... Cara, eu preciso aprender aqui Vamos lá, então Use item, drop item Transfere all items Transfere Ó, eu vou transferir troll Ah, tá Tá aqui no inventário dele Take all Ah, deixa eu ver aqui Ah, o mesmo sisteminha, cara Ah lá, eu posso pegar o drop Take Eu posso pegar todos os itens, né? Aí, vamos lá Vamos aprender aqui com... Só que o sistema do jogo ainda, mano Tá meio bugado Eu vou deixar algumas frutinhas Ah, boa Caraca, deixei tudo lá Que eu preciso, né? Fica aí, Dodô Eu posso também comer umas frutinhas aqui A minha sede tá caindo Mas já temos água aqui No caso, se a gente precisar Então vamos fazer Olha a pet, cara Olha só, cara Ela é domesticada com... Put the thumb Vamos ver Vamos pegar a frutinha lá Vocês viram, né? Que ela é domesticada No passivo também A pet é domesticada no passivo E ela ajuda bastante, né? Depois eu tenho que ver Como é que eu faço Pra estar desbloqueando As outras coisas e tal Olha lá Mesma coisa, galera Vamos liberar Opa, foi mal Vamos liberar itens do inventário Vamos lá Deixa eu ver aqui Coloquei vida Vamos colocar estamina Colocar um pouquinho de comida Cadê o peso, cara? Eite, peso Vamos colocar peso Acho que já foi o máximo, né? Já foi Já foi o máximo Agora vamos ver os engrames, galera O que a gente consegue liberar aqui? Deixa eu ver aqui Eu vou ter que liberar 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 Vou liberar as roupas? Não, tem tete Qual? Ó Vamos liberar as bases aqui Deixa eu ver O que a gente vai precisar mais O problema é que tá tudo em inglês, cara Pet Ah, pet Ah, mano Vamos fazer a A cela Sela Baú Agora não dá pra liberar mais nada, cara Vamos lá Vamos fazer o seguinte Vamos pegar mais itens aqui Opa Deixa eu pegar mais itens aqui Ah, água, cara É água Deixa eu tomar água aqui E, mano O jogo não tem o que falar É arc puro Bebe água Estamina também cai Bastante Eu vou tomar aquela pet ali, cara Que isso, cara Ó, carne Carne Que temos cor aqui, cara Olha só Vamos ver o que a pet come aqui Vamos ver se ela come limãozinho Opa Aí sim, velho Já estamos tomando uma pet Level 52 Né No sistema aí do Agora tem que esperar ficar com fome E eu vou fazer uma basezinha, velho Aquela level 9 lá não ia virar não, velho Deixa eu pegar mais itens aqui Até esperar ele ficar com fome E já dá pra fazer a base aqui, cara Eu vou fazer a base aqui Cadê o que estava com fome? Level 52 aqui Já demos mais um Acho que mais uma frutinha que ele comer já era, velho Ó, fibra, cara Temos todos os itens que a gente precisa Em um único lugar, cara Será que se eu bater aqui e pego pedra? Ah, é picareta, velho Ah, picareta, picareta Cadê a pet? Ah, mano, tá de brincadeira com a pet Cadê a pet? Ah, mano Ah, tá ali É nossa, é nossa É nossa É nossa Falei pra você? Nossa Pronto Agora eu vou tentar fazer Vamos ver aqui se eu consigo fazer a cela dela Cara, isso Vamos lá Vamos ver o que precisa Eu preciso de Eu preciso de Tete Ih Letter, cara O que que é isso, velho? O que que é aquilo que precisa, mano? Vamos fazer o seguinte Vamos Ah, tem como liberar os engramos aqui, cara Pera aí Deixa eu liberar mais coisa aqui Picareta já está liberada Ah, não Tem que ir aqui Pera Profile, cara Parece que nunca jogou arco e metralha Colocar vida Já era Fazer uma picareta Cara, eu estou apertando aqui Não vai nem a pau, cara E aí Tu está me seguindo, né, mano? Pronto A picareta Deixa eu ver Deixa eu ver Craftar Ah Beleza Uma porta Fiz aqui o que precisamos Agora Vamos colocar essas Essas fundações aqui Tem que ter um lugar certo, mano É isso Deixa eu ver aqui Não, não é foundation, cara Eu estou marcando aqui, cara Vamos ver se eu consigo liberar as fundações aqui, então Eu estou perdido, galera Confesso vocês É um menu bem simples De estar Utilizando Mas bem confuso Letter That's selling That's foundation, cara That's foundation, mano Deixa eu me dar Está marcando Horrores aqui, cara E o menu está bugando Eu tenho que sair Entrar no menu de novo E no craft Isso aí já é problema de bug Aqui, ó No caso, a foundation É isso aqui Engame That's selling That's foundation Consegui fazer só quantas? Fiz algumas aqui Ah, agora sim, galera Dá uma olhada aí Ah, mano Nossa, mano Que isso Que basezinha miudinha Que vai sair aqui, cara Vai sair uma basezinha bem pequena, hein Que é igual A mine mesmo, cara É, o bom que depois Dá pra ir fazendo Aqui, ó E aí, pet Vou colocar aqui As fundações, cara Basicamente Seria isso daqui, cara Que que seria isso aqui, cara Deixa eu só colocar Só pra ver O que que é isso aqui Press Como é que é? Não tá entendendo O que é isso aqui, não, cara Desculpa aí, galera Mas só que eu não tô sabendo O que que é isso aqui, não, mano Vamos fazer o seguinte Vamos colocar uma portinha aqui Ó, temos porta, velho Temos porta Vamos pegar mais tétil Sai daí Sai daí, pet Eu vou terminar aqui Cara, tá muito zique esse jogo, mano A gente vai precisar de vários itens Vamos ter que aprender muito De Ark, né Eles fizeram uma mistura muito foda, mano Ark com Com Minecraft Com Com tudo que a gente tem direito, velho Basicamente Você pode Jogar esse jogo, né Fazer de tudo E eu peguei picareta aqui, mano Vamos ver o que dá pra fazer Ó, peguei isso aqui Agora eu quero saber Onde é que tem pedra, mano Ó, tem minério aqui Vamos ver que minério que sai aqui Flint Saiu pedaços de pedra Beleza, ótimo Show de bola Temos flint E eu quero saber Pra que que a gente vai usar o flint Mas Deixa eu pegar aqui com a picareta Ah, mano O que que é aquilo ali, velho É um dilo, não é? Chega aí, pet Vambora Ó o bronto Ó o bronto Dodozinho Ó os obeliscos, mano Ó os obeliscos, velho PVPzinho maroto Deve ser zica aqui, hein Vamos ver o que que vai sair daqui Sai madeira Uma madeira Tem uma madeira Que sai oito Então na picareta Não compensa, cara Então já Já estamos aprendendo aí Na picareta Não compensa Tem lobo Lobo lá na frente, velho Ei, pet Eu precisaria fazer Ó o seguinte Eu não queria Mas eu Ele tá chorando, cara Que dó, mano Aleter Coro Mano, eu Dá pra fazer a cela da pet Quantos que eu preciso Preciso de mais um, cara Vou ter que matar um bichinho Vem cá, Dodô E aí, Dodô Toma Toma no Toma no rabo Toma no Fivurinco Toma no zóio Mano Mano Desculpa Desculpa, cara Isso Bate aí, mano Isso Apete aí, mano Você é louco, velho E tome couro E tome couro Mano Você é louco, velho Já estamos Ó, já estamos Evoluindo, cara Já fiz Vamos lá Vamos ver como é que a gente faz Pra pôr a cela nela, cara Temos a cela aqui Tá, vamos lá Cara, vamos ver Vamos ver Mano Deixa eu ver aqui Tá, apertei aqui Pra equipar a cela E aí, Dodô Tá, peraí Deixa eu Vamos fazer o seguinte Ó, aqui tem um símbolo Da cela Isso aqui seria a cela Então, pra mim Equipar a cela Eu tenho que clicar aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cara, eu não estou conseguindo Colocar a cela Eu não sei se vocês acreditam Vamos lá Cara, não está indo a cela, velho É sério Eu estou tentando aqui, ó Transfere, drop Transfere Ah, mano, está de brincadeira, velho Vamos lá Chega aí Chega aí, pet Vamos trocar uma ideia Eu e você Você e eu Ah, mano Lobo, velho O louco, velho Sapete Tá, tá bichão mesmo, hein Mano Ó, estou conseguindo couro Bagulheira Tudo Deixa eu ver Deixa eu ver Equipo e Saddle Ó, eu fiz a cela certa, cara Vamos ver Ó, primitive, pet e Saddle Ó, eu cliquei em cima Não foi, cara Vamos ver Vocês viram, ó Não vai A cela Não vai Bagulho louco, velho Tá bugado Tá bugado Mas depois a gente vai tentar aqui, cara Vamos tentar fazer alguma coisa aqui Vamos tentar fazer a cela Deixa eu ver aqui Os crafts Os engrames Vamos ver aqui Deixa eu ver aqui Ainda está precisando Dar uma optimizada Nos bagulho aí, mano Deixa eu ver aqui Eu acho que a cela do pet É a primeira que tem, cara Acho que é a primeira que tem aí, pet Vamos tentar de novo Vamos ver se vai ter alguma coisa Drop item, transfer item Equipo é pet which it is to ride Beleza, show de bola Ó lá, eu cliquei em cima Não vai Vocês viram ali, ó Ó, cliquei em cima Ó lá Não vai Vamos tentar na outra A outra deve ser aquelas skins, né Não vai, cara Remote use Take all item Cara, não vai Não vai, não vai Não adianta Ó lá Eu consigo jogar dentro do inventário dela Será que é só jogar dentro do inventário? Não é, cara Ó, equipe side ride Charge to follow medium Tá a mesma coisa do Ark Só que Com problema Vamos ver assim Se eu colocar dentro do meu inventário O que que eu consigo fazer? Vamos ver aqui Vamos ver se eu consigo Caraca, velho Que bagulho mais Ele buga, ó Vocês estão vendo? Olha que eu aperto aqui O máximo que eu... Olha lá É lasqueira Tá vindo pronto aqui Bom, galera Eu vou estar finalizando o vídeo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de deixar aquele like favorito Oxe Olha só, velho Isso é louco Tô com a câmera Vamos ver aqui A câmera aí, cara Olha só Não vai, mano Eu quero Eu quero montar em você, mano Eu quero montar em você Não vai, cara Vamos esperar aí Quem sabe aí no próximo episódio A gente consegue colocar a câmera aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de deixar aquele like Aquele favorito Tamo junto É nóis Valeu